Será que o Bolsonaro sabia das fraudes na sua carteira de vacinação? Sei lá, eu não faço a menor ideia. Ninguém faz. E qualquer alegação nesse sentido, considerando o atual estágio das apurações, seria muito leviana e irresponsável. Mas o que eu sei, o que eu sei com absoluta certeza, é que no Estado Democrático de Direito, o ônus da prova, a responsabilidade de comprovar a existência e a autoria de um delito, é de quem acusa, especialmente em matéria de direito penal. E vejam só que curioso, nesse caso, quem acusa é também juiz e vítima dos supostos crimes de uma alegada organização criminosa que agia em ambiente virtual para, aspas, desestabilizar e, por que não, destruir os poderes legislativo e judiciário. O que isso tem a ver com adulterar cartões de vacinação? Eu não faço a menor ideia. Mas nós estamos falando aqui do inquérito número 4874, o famigerado inquérito das milícias digitais, o instrumento persecutório criado de ofício e relatado por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um ministro que tem o péssimo hábito de reunir em si mesmo figuras inconciliáveis numa mesma ação penal. Eu estou apenas reproduzindo o entendimento do órgão máximo do Ministério Público, conforme exposto. Então eu leio aqui pra vocês a manifestação da Procuradoria-Geral da República, datada de 31 de julho de 2019, aspas, Aqui um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito 4781, Sr. Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e neutralidade dos julgadores, princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório.